Galera, eu falei que ia fazer um vídeo pra vocês da montagem da loja aqui, ó. Então, o que a gente pegou aqui, ó. Já começamos a montar ontem, ó. Painel Sletiol, colocando na parede. Então, na sua escolha aí, você pode escolher uma loja bem pequenininha pra você começar. Porque você vai começar com os acessórios menorzinhos, né? Que é o que mais vende, que é corda de violão e cabo. Esses são os itens que mais vende numa loja de instrumentos musicais, tá? Então, você vai ter... Com pouco espaço, você consegue colocar muita mercadoria. E aqui, ó. É uma lojinha de 3 metros. E essa outra aqui, que deve ter 1,5m, 2m, tá? E ela é bem curtinha, ó. De profundidade, tem 1,5m. Então, a lojinha é bem pequenininha. Vou dar uns passos aqui pra você ver, ó. Tô aqui na parede, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Então, provavelmente aí, 6m de comprimento por 1,50m de largura. Tá bem pequenininha. Já dá pra gente começar, tá? Então, pessoal, a parada é o seguinte, ó. Então, já tá quase no jeito, ó. Já colocamos painelzinho, ó. Colocamos painel, estamos colocando os ganchos. Por que que eu te indico colocar o painel slat wall e os ganchos? Porque você pode movimentar. Às vezes, você tem um produto maior, tem um produto menor. Então, você quer deixar um espaço maior, pega ele, põe embaixo, tá vendo? Então, tá quase no jeito, ó. Então, vocês vão acompanhando aí como é que vai ser a parada. Esse pininho também estraga muito, ó. Esse pininho aqui estraga muito. É, o cara vai tirar ele do violão, né? Acaba quebrando a cabecinha dele. Aí, rapaz, tem que comprar um pininho novo, viu? Isso aqui é baratinho. É 2 reais cada um. Pega um pouquinho da sabedoria oriental. Sun Tzu. Governar sobre muitos é o mesmo que sobre poucos. É uma questão de organização. Isso aí serve para os negócios, por quê? Às vezes, você monta um negócio lucrativo, né? Só que você fica muito no operacional. E aí, você não consegue governar aquele negócio ali sozinho. E fica pensando. Como que eu vou abrir outro negócio desse? Como que eu vou replicar esse negócio em outro lugar? Sendo que eu não consigo governar nem esse. Não dá tempo de eu governar esse. Aí, por que que ele fala que é questão de organização? É porque você vai organizar de uma forma que você consiga governar tudo. E nos negócios, como que você vai fazer isso? Você vai contratar pessoas para te ajudar na gestão do negócio. Muita gente tem dificuldade de fazer isso, tá? Eu, agora que eu estou conseguindo deixar que as pessoas errem, né? Para que elas aprendam. E aí, por isso que ele fala que é questão de organização. Você só vai se organizar para que você consiga governar tudo. Top demais? Então, fechou. Galera do violino, viola de arco, ó. Temos aqui, ó, resina. O famoso breu. O breu, para a galera que não sabe, ele é passado na crina do arco, né? Para fazer o atrito entre a corda e o arco. Para fazê-la vibrar, né? No violão, a gente faz vibrar puxando a corda, né? Dando uma espetada ou batendo. No violino, o que faz ela vibrar é a fricção do arco e da corda. Entendeu aí? Entendeu? Fala, galera! Galera, ó, segunda-feira é o dia oficial do pronto-socorro, viu? Tem um instrumento doente aí, ó. Trouxe esses dois aqui para o Rafa que a parte elétrica não está funcionando. Vai arrumar. Turbinar tudo. Dar um remédio para eles, não é não? Remédio, remédio. Está precisando. Show! Valeu, galera! Fala, galera! Estou no pronto-socorro 2 aqui, ó. Passei lá no Rafa agora e o pronto-socorro 2 é esse aqui, ó. E essa caixa está dando um defeito misterioso. Você plugava o cabo, funciona. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Então, trouxe aí para o Gilbertão olhar para nós se é esse defeito misterioso mesmo ou se é outra coisa. E já marcar ele aí, se você estiver precisando estiver com algum equipamento eletrônico aí com defeito, ó. Pode trazer que o Gilbertão vai dar um grau para ficar top da galáxia. Fechou? Fino! Bora! Ô, galera! Acabou de chegar esse baixo, Michael, aqui, ó, com captação Select-MG. Tá boloso, hein? E aí, ó, um B, ó, que estava nele, esse aqui estava frouxo, ó. O Knobzinho estava frouxo. Então, o que que acontece? Se o seu instrumento estiver frouxo, é simplesmente você pegar uma chave, ó, e apertar essa porquinha. A chavinha, a Allen, para você tirar, né? Se o seu Knob tiver chave. Se ele não tiver, é só você puxar que sai. Se tiver a chavinha frouxa. E aqui pegou a chave, ó, apertou aí, ficou zero quilômetro. Se você quiser esse baixão aí, ó, você pode vir pegar ele aqui, ó. Nós vamos vender ele por 700 reais apenas. Com essa captação aqui, ó, Select Design E-M-G. Fala, galera da P10! Passando aqui hoje para mostrar para vocês, ó, uns produtos que a gente vende muito aqui, que dá muito defeito aí nos instrumentos, tá? São os box de bateria. Se você estiver precisando, pode chegar que a gente tem aqui, ó, 20 reais. Essas mais simples e essa aqui que já vem com o circuitozinho, ó, 40 reais apenas. Fechou? Vem para a P10! Ó, e a maioria, o que que estraga mais, ó, é esse, esse fecho, esse fechozinho aqui que é o que mais estraga, tá? Em alguns casos estraga o circuitozinho também, que ele oxida, mas a maioria das vezes é só essa caixinha aqui, que ela não trava mais. E já vou avisando aí, essa caixinha separada aqui, ó, a gente não vende, tá? Quem tiver desse modelo estragado aí, ó, tem que comprar o box todo. A gente não vende ela separadinha. Pô, galera, acabamos de pegar uma guitarrinha aqui, ó, e olha a gambiarra que o cara fez, né? Então, galera, arrebentou a cordinha? Faz gambiarra não, vem aqui e compra o encordamento de novo. Fala, galera da P10! Final do expediente. E agora nós estamos ensaiando um dueto aqui desses dois aí, ó. Vê aí se você conhece esses dois, vê se vai dar bom. Estão ensaiando ainda. Um dia que eu... Ih, cadê? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo ou vai? Tá valendo. Um, dois, três, é. Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou amor em meus cabelos, olhei em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu fico com meus pensamentos, neste vento? Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que quer subir o dia passa e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E no olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando as minhas pessoas. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada vez que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vá com Deus, e esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E no olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha pessoa. E no olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha pessoa. Abençoar. A Rafa Nascimento de novo aqui, eles me abandonaram. Me abandonaram aí. O Filipão da Zero Onze está mandando um abraço para você. Ah, está vendo? Ele está aqui, está chorando, está chorando, está chorando. Não chore não, não chore não. Chore, chore. Mas é lembrar dos amigos, né? Não vai mais no Old, não sai, não come um pastel ali. É. Só ele. Mais uma, sai mais uma ou não? Mais uma? Fala boa aí. Pode sair. Vem beber que você toca no seu show. Oi, essa é do Lulu Santos, você canta? Qual? Ah, mulher. Se é meu Deus. Vai. Não sei não. Aqui é a do Lulu Santos. Você sabe que é tão frio, velho? Sabe não? Está rolando uma live. Quanto é do Lulu Santos? Quanto está custando o amplificador aí? É, é. Amplificador de guitarra, jovem? Não sabe essa? Vai, vai. Não, quer que você canta só? Não, quer que você canta só. Não, quer que você canta só. É, mas o Jamão, um homem de Jamão. Jamão? Nem um dia. Um dia frio. Ré menor. Essa tem que ser o dinário, tá aí? Se a galera quiser comprar aí o violão Takamine G-Series 1390. É o 220. 220? Isso. 1390 é o preço, né? É o G220? É o G220. É o G220. Tá vendo? Rafa Nascimento fazendo propaganda pra P10 aí. Ele é de graça. Antigamente eu ia receber pra isso. Eu não recebo mais, não. Olha que ela tá bêbada, hein? Tô não, tô não, moço. E esse aqui é R$650, Rosinho. Vou fazer nesse aqui. Acho que esse violão tá fazendo aqui ainda não. Um dos melhores violões que já aparecem. Tem uma porta bonita aqui? Não, peraí. É o dia de... É o dia de... É o dia de... Dia frio. Um lugar pro livro, não lembro, um pensamento lá em você, Se você não vivo, dia triste, da fragilidade existe Pensamento há em você, tudo me divide Dia frio, bom lugar pra ler o livro Pensamento há em você, sem você não vivo Dia triste, toda fragilidade existe Pensamento há em você, tudo me divide Longe da felicidade em todas as suas vies Te desejo como há, mais que tudo Aí já começa a tronchar, né? Não lembro, deu ruim, deu ruim Vamos ver se vai encaixar de não, vamos ver Que tudo nascerá mais belo, verde faz azul com amarelo Com todas as cores fracos e dar amor Calefão! Tudo nascerá mais belo, verde faz azul com amarelo Com todas as cores fracos e dar amor É nóis! Calefão é nóis! Calefão da Bahia! Você tá bom, meu filho? Manhã de manhã eu tô aqui na loja Vou tentar dar um choque aqui, velho Então falou, galera! Fica assim, então Ô, Jorge, vamos mostrar pra seus violões de nylon Violão de nylon, esse que o Rafa tocou aí agora O famoso Rosinho, estudante Vamos ver o que é mais que nós temos aí de nylon Vai ter esse Hoffman elétrico com afinador E vai ter também os sete cordas, ó Se quiser arriscar aí, ó Sete cordas Bom ou não? Bom, Calefão! E o outro aí perguntou sobre amplificador de violão Cara, de violão mesmo, específico pra violão A gente não tem nenhum hoje, tá? Tem umas outras opções aqui de guitarra Mas não timbra tão legal assim pra violão, tá? Que seria? Esses aí, ó De guitarra Esse de baixo Malvulado E uma caixona ativa também, ó E no ar De outro de pó Ó, trem bom aqui Surgia nas pontas de estrelas perdidas no ar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor e ar Pra tá na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Que quebra, né? Que quebra, né? O fode é o mi que vai dar depois Cadê o vinho? Cadê o vinho? Ah, quanto fere Cabe meu coração Sai e me faz sofrer Mais uma fada Me amas até Sem me dizer Na casa da paixão Ah, vai, cante, vem! Ah, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata Fere Crescei no ar Pra iluminar A rarrelha Essa paixão Eu quis o dar Quanto ao poder do amor Cair nos pés Do vencedor Para ser um serviçal Sabrai Mas eu tô tão feliz Se o amor A metadeira A metadeira Caso, né? Vai, vai! Crescei nos pés Eu não sei a vitória Sabrai Crescei Eu moraria Eu moro Eu não me desinato Quem tu és Mesmo a Deus Eu te demoro Eu te demoraria Eu moraria Agora Eu moro 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 É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a minha láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida De te ter Eu moro É um milagre É um milagre Sem pensar de ti Me jogar na solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Chega de fingir que eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, acho que o vento é Eu não tô nem aqui, eu não tô nem aqui Por te dizer eu quero é ser feliz Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem me vir Meu amor, que não há mal nenhum Ouçar assim Ó meu bem, ó meu bem Acredite no final Meu amor, meu amor Oh no Ó meu bem Tá Toca Tá Toca Tá Toca Tá Toca Tema É Tema Manda as bocinhas Vamos embora galera Não é hora extra não Fui Galera, estamos na P10 aqui Consultoria financeira E acabamos de definir aqui O orçamento para publicidade Para marketing O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 anúncios no mês Que eu vou deixar ele rodando Durante 30 dias E vamos fazer um anúncio De 30 reais 5 vezes por semana E eu escolhi os dias Quinta, sexta, sábado Domingo e segunda Por que eu escolhi esses dias? Porque eu já aprendi Que para o meu negócio A data para eu anunciar melhor São essas Que ele alcança mais gente Então fica atento aí Já reservamos um orçamento de 1.400 1.400 1.400 todo mês Para investir só em marketing Só em propaganda Top Fala galera da P10 Parecia igual Abertura da novela Das 9 anos O que você está na mão? Aqui ó Cordomamento SG Nylon É para violão aço E para guitarra Guitarra a partir de Esses são os campeões de venda Justamente SG Eu tenho a partir de 34 reais em cordomamento Pode vir buscar o seu Tá bom? Toma aberto até as 4 horas E aí jovem? Domingão Domingão Você vai dormir até meio dia, né? Nada Nós vamos agora para a obra agora Ali no No bar São Caetano Arrancando dentro do chão Entendeu? Não tem negócio de dormir não Aí ó Domingo você vai dormir Nós vamos trabalhar Fechou? Tá bom? Tchau 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 Tchau